Mozarte News Inc Mata, você vai me matar Enquanto a ti você vai me matar Você vai me matar Enquanto a ti você vai me matar Baby hoje eu vou pegar teu body de lambuzar Só em um quadradinho e selinho estou body navegar Top leg song pra sempre baby vou te tocar Por mais que haja barreira nos meus braços não é que escapar E só para esta noite meu baby tu hoje é minha presa Suas carícias e abraços pra mim é uma certeza Que sua vontade será preso na tua teia em suas veias Pra mim só logo uma firmeza Hey baby venha pra muninho Hoje vamos ficar dentro do quadradinho Sem ti eu não vivo és minha sufra girl Não tenhas dúvida disso baby só eu consigo Quero te sabotar venha ficar comigo não quero te usar Nunca penses nisso só quero te amar Sério eu só penso nisso só quero te amar Eu só penso nisso Não sei se teu rabo grande vai me matar De quadradinho você vai me matar De quadradinho hoje tens que me dar Me provar é rolar se quiser até fumar Esqueça teu dá-me um filho tudo e que estás no lar Nem se chorar mas é isso mesmo tem que dar Dead try let me say só dizer que sim Eu darei te vitaminas e muito leite Tens que ver mãe imagina ficar sassa por nove meses Eu tenho algo muito sério para te mostrar Do quadradinho baby eu vou te entregar Imagina só eu e tu um casal lindo Para estar a longe se não é para estar contigo Pois completas o meu ser e o meu viver E és tudo para mim Vou te dar amor carinho e muita atenção Porque estás no meu peito não sinto peso não Vou te convidar pra estragar minha cama Não sei se teu rabo grande vai me matar De quadradinho você 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 vai me matar Eu sei que pode convencer-me com style nice Moça mexe dança quadradinho please Corpinho nice me deixa peluquinho eix Me pega pega vem rebola vem juntinho de mim A pista é nossa mozart comandou mó swag Eu estou entregue a ti e tu estás a mim Encantar-se mozinha estou tontinho ai Quadradinho me deixa peluquinho mais Hoje vou te convidar pra estragar minha cama Você se teu rabo grande vai me matar De quadradinho você 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 vai me matar Hoje vou te convidar pra estragar minha cama De quadradinho você vai me matar 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 De quadradinho você vai me matar